Manos, até onde vai a criatividade da Epic Games com o Fortnite? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o NJ com mais um vídeo de Fortnite E como vocês podem ver na tela, Jetpack vindo em breve para o Battle Royale Battle Royale E, caras, eu nem sei o que pensar É legal, é interessante Mas eu fico com aquele pouquinho de pé atrás Ultimamente eu tomei com pé atrás em Fortnite Porque várias coisas adicionadas no jogo acabam sendo inúteis ou são legais no começo E o que esse Jetpack vai fazer? O que esse Jetpack vai fazer que o Jump Pad não faz? O famoso Batman, que a gente chama aqui de Batman Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês Eu nem sei o que falar nesse vídeo Eu só queria falar para vocês que a mochila jato está vindo em breve E aí você já deve saber se você entrou no jogo Se você não sabe, comenta se você sabia ou não E tem muita gente que nem joga Fortnite Tem gente que só assiste os vídeos Por isso que às vezes eu trago a notícia Ou mostro coisas que parecem ser óbvias Mas tem muita gente que não joga e só assiste Porque não tem um PC que roda Não tem um console, alguma coisa assim E eu quero saber a opinião de vocês O que? Agora resta a gente tentar adivinhar o que isso vai fazer Mas em breve ele virá para o jogo Não tem data ainda Assim como eu vi um tweet do Fortnite Um cara, um jogador, um player Perguntou para a Epic Games Quando o Salve o Mundo vai ficar de graça Eles falaram que não tem data Se a Epic Games falou que não tem data Não adianta você acreditar no Zé Ruela Que falou Oi, fevereiro Oi, março É dia 21 Mano, esquece Quando a Epic Games revelar a data Aí sim Todo mundo vai poder falar Com certeza Falar de forma oficial Então Esperem Calmem E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo falando sobre o Salve o Mundo Se vale a pena comprar O que eu acho que vai acontecer Quando o Salve o Mundo vier de graça Se vocês quiserem Gostarem dessa ideia Podem deixar aí nos comentários Que eu já estou com essa ideia de fazer E eu quero saber se vocês gostariam De assistir um vídeo assim Eu dou a minha opinião Se vale a pena comprar ou não Preço Ver bugs e tudo mais Mas Sobre o Jetpack Cara Eu não sei se ele vai poder O que eu consigo imaginar É que ele não seja ilimitado Ou que ele tenha Um Um tempo de De voo Só que daí é perigoso Por exemplo Já pensou? Você pega o Jetpack E você tem 5 segundos Para voar com ele Aí você está no meio do ar Acaba o seu tempo Você cai Ele quebra Provavelmente ele não vai quebrar Mas vai acabar a força dele Não sei se você vai descer Cara Eu realmente não consigo imaginar Como isso funcionaria Teria que ser um item Muito difícil de achar Um item apenas Lendário Ou ele vai funcionar Como trap Vai ocupar algum espaço Uma coisa que eu sempre falo Eles estão adicionando Cada vez mais itens Armas Bombas novas Granadas novas Itens de cura E cada vez Menos espaço Porque são 5 espaços Para você carregar itens Uma coisa ou outra Você vai ter que trocar Se vocês acham que eles deveriam Aumentar o item O tamanho da mochila Em um quadradinho Tipo aumenta um quadradinho Ali um espaço a mais Para um item Eu acho que a mochila jato Não vai ocupar esse espaço E sim O espaço Da trap Da armadilha Ou será que essa mochila jato Seria uma forma De você se locomover No mapa Porque no Salve o mundo Tem um hoverboard Se você não viu Já fiz um vídeo Mostrando o gameplay Do hoverboard Ensinando a pegar Ensinando a usar ele No modo salve o mundo Será que isso aqui Vai ser um veículo Para a gente se locomover Pega o jetpack E ele não voa muito alto Mas ele dá uma plainada Assim Para você se movimentar Mais rapidamente Pelo mapa Atravessar áreas Sem ter que construir Áreas por exemplo De uma montanha para outra Sem ter que construir Não uma montanha Extremamente gigante Não sei velho Eu realmente Estou em dúvida Mas eu estou bem curioso Para ver E Não sei Deixo a opinião de vocês Cara Realmente não Essa é a minha ideia Eu prefiro que isso seja Um veículo de locomoção Porque muita gente Pede veículos No Fortnite E Realmente eu acho Que não encaixaria Num jogo Um carro Uma moto Sei lá O hoverboard Se encaixou muito bem No salve o mundo E talvez um jetpack Que se encaixe bastante Que se encaixe bem No battle royale E seria bem interessante Então minha opinião É que Eu espero que isso seja Um veículo De locomoção Que seja Infinito ele não vai ser Eu tenho certeza Que isso aqui Não vai ser infinito Com certeza Está vendo ali Tem um símbolo vermelho Talvez seja Gás Gasolina Sei lá Que isso vai ser movimentado Mas ele deve ter um tempo Ou um tempo Que você ficar no ar Você tem que descer Para recarregar ele Ou acabou Você tem que dropar Não sei Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Espero muito Que seja um veículo De locomoção E principalmente Agora estou pensando Imagina a velocidade disso Não vai ser tão rápido Se bem que O hoverboard Ele não é tão rápido No salve o mundo Ele é até que Uma velocidade razoável Ele é mais rápido Do que correr Mas não é extremamente rápido Eu achei que ele seria Mais rápido Ele não é Tão rápido assim Mas o melhor Do hoverboard No salve o mundo É não gastar energia Da corrida No battle royale Não tem energia Você não tem Estamina Você corre infinito No salve o mundo Não Você corre um pouco O boneco para Corre um pouco O boneco para Então Para o hoverboard No caso do hoverboard Ele salvou bastante Agora eu quero ver A velocidade Desse jetpack aí Podia acertar Tiro nesses vagabundos De jetpack O cara vai ficar dançando Para lá para cá Mas eu quero saber a opinião De vocês Comentem o que acharam Da mochila jato O que é bem interessante Porque Será que ela vai substituir Aquelas mochilas de costas Substituir não Será que vai ter Vários tipos de mochila jato Ou é apenas Um item Eu acho que vai ser Apenas um item E agora sim A gente sabe Por que tem a mochila Nas costas Ou se você já estiver Usando uma mochila Você pode Você não pode usar a mochila Ih rapaz Eu realmente Estou curioso Para saber Provavelmente Se essa atualização Ou vem nessa semana Que eu acho meio difícil Ou na semana que vem Só se eles estão atualizando O jogo Com uma frequência Muito grande Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like É mais para dar opinião Sobre a mochila jato Na verdade Eu não tenho opinião Eu só falei O que vem na mente aqui E Deixa os comentários aí Sobre o que você acha Do jetpack Como você acha Que ele vai funcionar E se você gostou Da ideia E se você quer Que eu faça um vídeo Falando sobre Salve o Mundo Se você não assiste Salve o Mundo Não conhece Esse modo de jogo Eu tenho uma série Que eu estou jogando aqui Que eu estou trazendo No canal completa Desde a primeira missão Até agora A gente mudou Para uma área nova Já tem mais de 20 vídeos De Salve o Mundo Eu vou deixar a playlist Aparecendo aí Caso você Queira acompanhar Beleza Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu Falou E hoje tem vídeo Salve o Mundo Tchau E hoje tem vídeo